A gente está recebendo aqui o Frei Maurício, boa noite Frei, tudo bem? Boa noite, é uma alegria estar aqui podendo participar com vocês desse programa onde a gente veio divulgar, falar um pouquinho do nosso congresso da juventude franciscana. Que maravilha. Pois é, é um assunto muito importante, muito importante, tratando de um congresso que vai envolver toda a comunidade e eu peço então para você que está assistindo, preste bem atenção para a gente poder apoiar e participar. Esse congresso estadual, ele acontece em várias cidades, como é que isso é organizado? Nós estamos na quinta edição desse congresso, a Ordem dos Frades Menores, franciscano Capuchinho, que está preparando esse evento, 2003 foi o último que aconteceu em nível estadual. O ano passado nós tivemos em nível regional, regional da Noroeste, Alta Paulista, regional de Piracicaba, depois o regional Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. E esse ano nós queremos reunir esses jovens todos aqui na cidade de Piracicaba. já tem confirmado 32 cidades, a média de 500 jovens, que chega sábado a partir das 7 horas da manhã, sábado, dia 20 de agosto, e permanece conosco até dia 21. Olha só que legal. Então nós vamos ter momentos de reflexão, oração, também vamos ter um teatro, uma cantata de Santa Clara, um musical de Santa Clara, e momentos celebrativos, trazendo aí presente dois objetivos que o Papa Francisco tem nos incentivado. Primeiro, pelo ano da misericórdia. Então, ser misericordioso como pai. E depois, como São Francisco de Assis, eu fiz misericórdia com eles. Ir ao encontro daquele irmão, daquela irmã, que se encontra à periferia da sociedade atual. Então, ir ao encontro de todos aqueles que precisam da nossa presença. É isso que o Papa nos convida. E também a Laudato Si, que é uma encíclica que ele lançou recentemente, nos convidando para cuidar da casa comum. Da casa comum de todo o planeta, e também da casa comum de ter o outro, meu irmão e a minha irmã. Tomarmos consciência, cada dia, que existe um Criador e que somos criatura. E que esse Criador confiou a cada um de nós essa execução desse projeto de continuarmos sendo co-criadores do mundo criado. Então, se queremos um mundo melhor, um mundo feliz, realmente precisamos abraçar, eu acredito, esses dois projetos do Papa Francisco. Ser misericordioso. Acolher o outro nas suas fragilidades, dando a possibilidade do outro ser sempre melhor. Então, esse é o nosso ideal de passar no dia 20 e 21 de agosto, refletindo, rezando, celebrando essa nossa vocação, como Franciscanos Capuchinho. O que você falasse para nós, está tendo um aumento, falando agora com o nosso amigo também, o padre Ailton aqui, está tendo um aumento da procura de jovens pela igreja. Isso é decorrente a quê? Já teve outras fases da nossa sociedade que isso já aconteceu, mas a gente vê um crescimento, e isso é muito bom, por vezes a gente divulga o acontecimento factual da cidade, factual do nosso país, e por vezes são coisas ruins, mas a gente divulga também as coisas boas. E uma das, do que acontece, é uma coisa boa, é o jovem indo para a igreja. Isso se atribui a quê? Se atribui um pouco ao carisma do nosso Papa, se atribui também à própria internet, que aproxima mais a palavra, o jovem acaba conhecendo de fato como é feito, e como é trabalhado nas igrejas, o que se atribui ao aumento do jovem nas igrejas? Primeiramente, eu acredito que o jovem está em busca de referência. E está tomando consciência que a grande referência que precisamos ter na nossa vida é a referência que o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, quando foi no Brasil, no Rio de Janeiro, ele dizia, é ter Jesus Cristo como centralidade e essência do viver. Então eu acredito que o jovem está nesse despertar, ele precisa de um rumo, de buscar alguém que realmente satisfaz o seu interior. Aquilo que diz o grande Santo Agostinho, a minha alma só vai ter sossego, só vai ter repouso quando estiver em Deus. Quando estiver em Deus. E creio também que o Papa Francisco é essa grande figura, esse homem carismático, que tem trazido para nós, esse Cristo misericordioso, que nos acolhe e sempre nos dá a possibilidade de recomeçar. O Papa Francisco tem nos mostrado que não importa onde a gente parou pelo caminho, o importante é onde a gente quer recomeçar. E esse Deus sempre está conosco, nos dando possibilidade de recomeçar, reencantar a vida e o viver. Então eu acredito também que o Papa Francisco é esse grande baluarte, esse homem carismático, um homem que sorri, um homem que traz uma mensagem muito próxima de cada um de nós. Um homem que fala da vida de um jeito muito simples, mas de um jeito encantador. Eu tive a graça esse ano de ajudar na Semana Santa, lá em São Paulo, numa das nossas paróquias, na Brigadeiro Luiz Antônica Paulista. E me encantou diante de uma confissão que um homem dizia, faz 40 anos que eu saí da igreja, estou voltando por isso que estou aqui, porque o Papa Francisco tem mostrado para mim um rosto misericordioso e amoroso de um Deus que se faz história com a minha história. Não um Deus estático, um Deus distante, mas um Deus que caminha comigo, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que sempre me auxilia para buscar o rumo certo. Então acredito que é essa mensagem que o Papa Francisco tem dado a cada um de nós. E é isso que o jovem estava precisando, se reencantar por esse Cristo jovem que caminha e faz história conosco. É aquilo que diz o grande teólogo também, Karl Rahner, o homem e a mulher do século XXI, ou ele volta para ser de Deus, ou ele não vai ser nada. Agora, creio que Deus é a grande referência da verdadeira alegria que nós temos que ter no nosso viver. Olha, o senhor vem aqui, o senhor não vai embora cedo, né? Quando ele vem aqui, ele fala tanta coisa boa que a gente precisa ouvir. Por ver, o senhor está em casa aí agora, a senhora também, eu tenho certeza disso, né? De repente, uma terça-feira, está assim no programa, eu não imaginava, né? De ter tantas palavras, de ter tanto esse saber que vem de Deus através desse canal que é o Piracicaba agora. Então eu vou segurar o senhor mais um pouquinho aqui, para a gente conversar mais um pouco. Isso é muito importante, eu sei que está fazendo um bem danado para as pessoas que estão em casa. Diga, Maria, pode falar. O pessoal está participando, está acompanhando lá em casa, a Frei Maurício e a Lourdes. Ela está dizendo aqui, dando boa noite a todos, e diz que ela vai receber cinco meninas na casa delas. Meninas são de Birigui e ela está dizendo que ela amou poder fazer isso para receber as pessoas e ajudar o povo. Que beleza. Realmente, os jovens vão ser acolhidos nas casas do povo de Piracicaba. E desde já eu quero aproveitar esse meio e agradecer. Eu sempre digo que a nossa igreja é linda, porque nós temos esse povo maravilhoso junto com a gente. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que de diversas formas estão nos ajudando para realizar o congresso. E de modo especial abrindo a porta da casa para estar acolhendo esse jovem para pernortar do sábado para o domingo. Então uma alegria realmente. Que bom que Deus abençoe ela e ilumine sempre, dona Lourdes. Muito obrigado pelo carinho. Isso é tão importante, você abrir a sua casa para receber a pessoa que vem para cá, que você não conhece, vai passar a conhecer por um ato, um ato de carinho, de abrir as portas para receber. Isso é tão importante que você acaba tendo uma... trazendo a comunidade, conhecendo pessoas que têm o mesmo objetivo, que estão morando em outra cidade e recebendo aqui. Com todos os jovens, é assim que vai acontecer? Porque, Padre, eles vão estar aí distribuídos pelas casas aqui em Piracicaba? Isso, dividimos em todas as casas da cidade de Piracicaba. Então todas as famílias que se cadastraram, abrindo as portas, dizendo eu quero dois, três, tem família que está acolhendo dez. Olha que legal. Então vai ser uma troca de experiência muito bonita, né? Desse jovem que vem de longe, que sonha com o mundo melhor, com esses nossos irmãos piracicabano, que sempre tem o coração aberto para estar acolhendo. Então é essa troca de energia, essa troca de experiência. E vê, sempre às vezes as pessoas falam, o jovem está perdido. Eu não acredito nisso, não. O jovem, ele quer referência. O jovem quer seriedade. E precisa alguém que esteja no meio dele, junto dele, para que realmente ele faça essa experiência de um mundo melhor. E é como diz o Papa Francisco, o jovem, quando ele conhece Jesus Cristo, ele vai anunciar Jesus Cristo a outros jovens também. Jovem evangelizando o jovem. E é esse o nosso ideal do Conjufran, dia 20 e 21, nesse sentido. Acolher jovens que já fizeram a sua experiência, vem buscar essa formação para continuar esse peregrinar. Do anúncio da boa nova de Jesus Cristo a todas as pessoas. A comunidade pode participar também, os jovens de Piracicaba, de repente você assina o programa Piracicaba agora, e fala, olha, eu não sabia, agora eu quero participar. Tem essa possibilidade de participar dos encontros? Como é que funciona? As inscrições já foram encerradas, mas vai ter dois momentos que a gente vai abrir a população. No dia 20, às 20 horas, às 8 da noite, nós vamos ter um musical de Santa Clara. Então vai ser aberto a toda a comunidade. É um teatro, está sendo muito bem preparado, tem até alguns artistas de São Paulo que vêm nos ajudar, mas também tem um grupo enorme de Piracicabano que está envolvido nesse teatro. Que legal. E também na missa, domingo, às 11 horas, no Colégio Dom Bosco, que vai ser a missa de encerramento, e aonde a gente vai dar a benção de envio para que esses jovens, fazendo a experiência de Cristo, vai anunciar ele a todas as pessoas. Então, todos estão convidados para participar desses dois momentos. Esse musical de Santa Clara, que está muito bonito, e também da missa de encerramento, no domingo, às 11 horas, no Colégio Dom Bosco, Assunção. Gente, por vezes, pela correria, pelo dia a dia, né, das famílias, por vezes a gente acaba se afastando da igreja. Se você falasse um pouquinho, né, desse caminho que estava, estava no caminho, de repente se afastou, e agora está lá sentado no sofá, está na cozinha, está assistindo, e de repente, está ouvindo a palavra, ouvindo esse, né, essa ação que vai acontecer aqui na cidade de Piracicaba, falar um pouquinho desse, reencontrar o caminho, principalmente as mães que estão com dificuldade com os filhos, as mães que, de uma certa maneira, estão perdendo, né, a mãe fala assim, né, estou perdendo o controle, né, o filho que vai crescendo, e a rua vai tomando conta, que você desse uma palavrinha sobre isso, né, dessa esperança, e a retomada à igreja. É, eu sempre digo aos pais que o importante é ser presença na vida dos filhos. o jovem hoje não precisa de um pai patriarcalista e nem liberalista, mas de alguém que se faz presente na vida desse jovem com seriedade do viver. Eu sempre digo, o jovem quer poucas palavras, mas muito testemunho. Às vezes, a gente fala uma coisa, mas acaba vivendo outra. Eu gosto muito daquela passagem do jovem que pede a herança ao pai e vai-se embora. E, de repente, ele se encontra na grande dificuldade e tem o desejo de voltar para casa e o pai está sempre à espera. Na vida da gente, todos nós, às vezes, fazemos essa experiência. Queremos a herança e queremos percorrer um caminho. Mas o bonito é quando o jovem toma consciência de que toda aquela experiência negativa não valeu a pena e o que vale a pena é retomar o caminho, eu acho que a gente tem que apoiar tem que ajudar, tem que ser presença. Eu acho que hoje já não é tempo da gente ficar apontando o dedo, mas ter a coragem de estender a mão, dar a possibilidade da pessoa a cada dia ser melhor. Eu sempre digo nas minhas missas, deveríamos ser lerdos no julgar, lerdos no julgar e rápido, ágil no amor e na misericórdia. Hoje vivemos uma sociedade onde todos são carentes, onde todos precisam de uma presença, de uma amizade, de um abraço, de um sorriso e às vezes a correria do dia a dia vai nos distanciando disso. Creio que precisamos retomar essa experiência na nossa vida. Eu sempre digo, antigamente quando falava de missão, a gente pensava que tinha que ir para a África, para a Índia, eu digo que ser missionário hoje não é ir ao outro lado do mundo, mas ter coragem de ir ao outro lado do muro, ao outro lado da porta da nossa casa, que tem tanta gente precisando da nossa presença. Eu acho que o apoio, o testemunho, a presença é fundamental para que a gente consiga trabalhar com a nossa juventude. E o jovem quer seriedade, o jovem tem buscado seriedade na vida, precisamos ser essa presença. Por que tantos jovens se reuniram no Rio de Janeiro e há poucos dias na Polônia junto do Papa Francisco? Porque encontra nele um sinal diferente. Alguém que transmite uma seriedade de vida e vale a pena seguir aquele ideal. Então eu acho que hoje, meu irmão, é isso que o jovem precisa. Precisamos ser presença, estar junto dele. Eu trabalho com os vocacionados que procuram os frades capuchinhos. Antigamente, a gente se preocupava em panfleto, a gente se preocupava e ficar mandando papelzinho. Eu acredito que a melhor promoção vocacional, quando o jovem bate na nossa porta, é você levar a ele a fazer a experiência daquilo que ele quer assumir. É a mesma coisa quando disse os apóstolos a Jesus, mestre, onde moras? Vinde e vede. Quando jovem, quando alguém nos procura na vida da comunidade, da igreja, precisamos levar o jovem a fazer a experiência. Quando o jovem me procura, o que é ser frade capuchinho, eu coloco ele para trabalhar conosco, para rezar conosco, para brincar conosco, para ver que a nossa vida tem momentos bonitos, mas também tem momentos difíceis, mas que vale a pena, vale a pena lutar e arriscar por aquele objetivo que a gente está querendo. Se um jovem quer fazer medicina, se um jovem quer ser psicólogo, se um jovem quer ser político, estamos abrindo as portas da política, precisamos mostrar a eles o bom caminho, para que eles façam a diferença. Ontem eu dizia isso na missa, precisamos ser pessoas que façam a diferença no mundo e na sociedade. Não podemos viver como meros espectadores. Temos que ser pessoas que sejam sinal visível dessa presença desse Deus na vida das pessoas. Creio que só assim que a gente vai construir um mundo e uma sociedade melhor, onde todos nós temos o desejo de uma sociedade fraterna, justa, igualitária para todos. Muito bonito, né? Olha, as pessoas estão se manifestando aí, está assistindo o programa Piracicaba agora, tem mais aí pelo WhatsApp, né Maria? Tem sim, essa é uma, um comentário bem interessante, viu Frei? Olha, o Tico, ele está comentando aqui a respeito da linguagem, né, também, ele até elogia aqui o canal Canção Nova, Padre Edivaldo, da Nossa Senhora dos Prazeres, com sua linguagem atualizada, ajudaram muito trazer jovens para a igreja, olha que interessante, Tico e sua família somos evangélicos, mas cristãos. Que bacana, né? Que bacana, nossa, muito obrigado pela tua colaboração. E é isso mesmo, precisamos atualizar, fazer a palavra de Deus atual, para que realmente o jovem se encanta por esse projeto de vida, da qual nos faz bem. É aquilo que diz São Francisco, é isso que eu quero, é isso que eu busco, e é isso que eu desejo de todo o meu coração. Seguei o projeto de Jesus. Maravilha, coloca para nós de novo o cartaz, lá por gentileza, Lucas, vamos chamar a comunidade, então, vai estar recebendo em Piracicaba, aqui, são cerca de 500 jovens, é isso? 500 jovens, 32 cidades. Olha que maravilha, vai acontecer aqui em Piracicaba, nos dias 20 e 21 de agosto, 2016, no Colégio Salisiano, Dom Bosco. A gente faz um convite especial, está no dia 20, então, é a apresentação, a abertura com o espetáculo de teatro, correto? Isso. O início mesmo do congresso vai ser às 7 da manhã. Às 7 da manhã. Os jovens vão estar chegando às 7 da manhã, e nas entradas de Piracicaba já tem uma equipe que vai estar acolhendo essas caravanas, aonde nós vamos nos encontrar na Igreja dos Frades, lá vai ter o momento do café da manhã, logo após a gente desce para o colégio, e ali tem a oração de abertura e o momento de acolhimento, e aí começa todo o nosso dia. E aí no dia 20, então, às 20 horas, é aberto a todos da população que quiserem participar conosco desse musical de Santa Clara. E também no dia 21, às 11 horas, nós temos a missa de encerramento e a bença de envio, que vai ser presidida pelo nosso ministro provincial, Frei Carlos Silva. Perfeito, então. Por isso, quero agradecer a sua presença, a gente sabe quando você vem aqui você traz a palavra e faz a diferença não só para nós aqui no programa, mas para todos que estão em casa. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe, como eu disse da outra vez, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu quero desejar a você e a todos os seus ouvintes que a bença que São Francisco sempre se utilizava. Olha, eu quero, por gentileza, então a gente vai para o intervalo que você, coloque para nós a benção, então para todo mundo que está em casa, então a gente tem esse momento tão especial aqui com o nosso querido amigo Maurício, por gentileza, tenha vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, mostre a sua face e tenha misericórdia de vós, volva para vós o olhar e sempre te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.